Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Baileão, começando agora mais uma entrevista coletiva, hoje com o lateral esquerdo da Internacional, Daniel Vansan. Para começar, eu gostaria que você falasse sobre a sua renovação de contrato com a Inter. Bom dia, primeiramente, estou muito feliz de poder ter renovado meu contrato, com a confiança que estão depositando em mim, no meu trabalho. E estou muito feliz de estar aqui na Inter, junto com essa comissão nova, para a gente fazer um bom trabalho nessa Copa Paulista, que é o objetivo principal do time. Vamos agora para as perguntas dos jornalistas. O Igor Cedano, da Rádio Mix Limeira e site Rápido No Ar, quer saber qual a expectativa para a estreia na Copa Paulista? A expectativa é a melhor possível. O trabalho vem sendo muito bem feito. A gente tem treinado muito bem, a gente está buscando conhecer o Soriano cada dia a mais. A expectativa é que possamos iniciar com vitória, que é o que almejamos. Se não der para ganhar, a gente possa buscar um ponto fora, que é sempre importante estar pontuando. Mas a ideia é sempre buscar os três pontos, que é o mais importante. Pergunta do Vitor Silva, do Notícias do Esporte. Depois de um bom desempenho que a equipe teve no Campeonato Paulista, com chances claras de classificação, você acredita que a Internacional entra sendo a principal favorita ao título, visto que as equipes que também disputam a Série A1 estarão focadas em outras competições a nível nacional? Não, eu acredito que o nosso elenco é muito qualificado. Eu não digo que é a principal equipe da competição, porque tem equipes muito qualificadas também. Porém, como eu disse, eu acredito no trabalho que vem sendo feito junto com a equipe e a gente vai desempenhar o nosso melhor dentro de campo. O que a gente puder fazer pela Inter, a gente vai dar o nosso melhor para poder atingir os objetivos do clube. Agora vamos com uma pergunta do torcedor Leonino, o Leandro Laje, feita no Instagram do clube. Quanto vai fazer falta a torcida nos jogos da Copa Paulista? Então, cara, sentir o calor da torcida quando você entra em campo é algo inexplicável. Fica um clima ruim quando você entra e não vê a torcida, porque parece um jogo treino. Enfim, com certeza eles vão fazer muita falta, eles nos apoiam o tempo todo. E triste não ter torcida, não ter esse apoio que vem da bancada. Outro é do torcedor, o Alessi Bimentel. O que o torcedor pode esperar de você na competição? Pode esperar um cara muito aguerrido, muita garra. Eu sou um lateral que gosto de apoiar, só que meu primeiro objetivo é ajudar na parte defensiva. Se eu tiver que dar minha vida pela Interland de campo, vocês podem esperar isso de mim. Temos mais uma pergunta do Igor Sedano, Rádio Mix e Sight Rápido Noir. O que mudou em relação à parte técnica e tática da equipe que disputou o Paulistão? A proposta de jogo do Rafael Soriano é muito diferente em relação ao treinador anterior? Eu acho que são características diferentes. O que eu posso falar do Soriano é que ele é um cara muito inteligente, muito estudioso, que vem trazendo essa parte tática de como ele gosta que a gente jogue pelas beiradas, pelo meio. Enfim, é um cara que gosta da aposta de bola, um cara muito aguerrido. E é isso que ele está tentando transmitir para a gente. É o que a gente está tentando acatar para a gente poder fazer uma boa competição. Para finalizar, outra pergunta do Vitor Silva, Notícias do Esporte. Para você, ter o contrato renovado o motiva ainda mais? Vendo que isso é uma forma de demonstrar a confiança da diretoria e da comissão técnica em seu trabalho? Com certeza, isso me motiva, porque eles confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. E isso me dá o respaldo de eu poder estar ainda mais confiante para a competição. O meu objetivo hoje, aqui dentro da Inter, é trazer, junto com meus companheiros, o título da Copa Paulista, que eu acho que é o mais importante para o momento. Então, eu estou muito feliz, muito motivado por esse novo desafio. E vamos para cima. Eu conto com a torcida de todos, de todos os reuninos. E vocês podem contar comigo dentro e fora de campo. Valeu! Se tem volta, vai, valeu! Seu meu coração! E aí E aí E aí Obrigado.